bom dia mais um vídeo e o vídeo de hoje é fazendo aqui o meu giga teste já tá aqui já vai ser com oito talvez eu coloque mais uma lâmpada que fazer as nove aqui já tem quatro, já tem outros quatro furinhos aqui já de colocar e esse giga teste já tá já quase, quase pronto desde que tá aqui já dá pra testar blastemp e consul essas quatro lâmpadas né metafanelha com lâmpada de micro onda então aqui já com esse aqui já dá pra fazer já o teste já das consul das blastemp e já tem já as quatro lâmpadas que são as quatro funções que vai precisar pra poder testar só que esse testador aqui eu tô fazendo ele pra consul blastemp e eletrolux a maioria dos eletrolux também ela vai testar também com esse testador ou seja esse testador vai testar consul blastemp e eletrolux e estou fazendo ele pra vender então tá aí já os primeiros passos vai ser muito bom porque você vai conseguir descobrir rapidamente né o defeito das lavadoras né sem precisar usar a placa né então ali já de cara você já faz um check up em todos os componentes também no chicote né dá pra testar tudo com esse testador chicote entendendo em todos os componentes da máquina menos a placa de interface mas o resto você vai testar vai ser bom show de bola hein tô aprontando pra poder colocar aí pra poder vender no mercado abraço até a próxima depois vou concluir E aí E aí E aí E aí Obrigado.